Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Mostrei pra vocês no vídeo aí, no vlog, no caso anterior aí que vocês já devem ter assistido, mostrei a base desse tapete aqui, né? Bom, já tá pronto, como eu falei, ó, de novo, meninas, eu vou ter que reduzir aqui, eu acho que na segunda carreira do bico aqui eu vou ter que reduzir alguma coisa aqui, porque é só aqui e desse lado também ficou bem pouquinho. Então, meninas, eu fiz a flor catavento, né? Fiz a base aqui no branco, coloquei uma pérolazinha amarela número 6, fiz as pétalazinhas no amarelo canário, tá? Coloquei uma carreirinha do cru aqui, mas a basezinha que eu fiz no branco, meninas, pra destacar mesmo, tá? Pra chamar bem atenção pelo fato de ser na cor branca mesmo, tá? Então, eu fiz esse aqui, ficou lindo, a fita tá aqui, eu vou medir pra vocês, só pesar que eu não vou pesar, meninas, tem que comprar a pilha. Vamos lá, então. Ó, ele ficou na medida de 72 de tamanho, deixa eu ver a largura, e 52 de largura, ficou num tamanho muito bom, tá? Ó, atrás aqui, o acabamento, fiz tudo certinho, arrematei aqui com um nozinho na pérola, depois eu venho e pingo um pouquinho de cola, como eu falo pra vocês que eu compro a cola por causa disso. Então, o tapete ficou assim, só ficou aqui e desse lado aqui também, ficou bem pouquinho dessa vez, então eu já andei diminuindo aqui o bico, né? Pra ver o porquê que tava ficando embabadado, e olha que lindo esse bico, gente, ó, maravilhoso, gente. Não sei se vocês vão tá conseguindo ver bem, deixa eu dar uma olhadinha, e ficou muito bonito, gente, eu acho muito linda essa cor. Então, esse foi o tapete, eu vou tirar aqui do ladinho, vamos mostrar aqui a tampa do vaso, gente, eu fiz só duas peças, tá? Ó, a tampa foi a mesma coisa, vou pegar vocês aqui, que eu acho que é melhor, gente, olha que linda, como eu falei, a flor no branco, olha que maravilhoso, gente. Olha o bico que lindo, engraçado, né, a tampa do vaso ficou perfeito o bico, olha, perfeito, gente, tá? E aqui na telinha, vamos mostrar também, né, aqui a gente mostra pra ver como que tá, como que ficou, olha que lindo, gente. Ó, a tampa aqui do lado de dentro, eu fiz 25 correntinhas aqui no cordão, coloquei a pérola, e deixei um pouquinho aqui, por causa do nozinho que ficou muito pra baixo, o outro eu fiz igual, né? Então, eu fiz o acabamento aqui, o acabamento não, meninas, desculpa, a iniciação aqui do tapete, né, da tampa, aqui, na última carreira aqui, ó, da base do tapete, que eu digo, tá? Pra vocês poderem me entender, então, essa carreira aqui já é o início do nosso bico, e essa aqui é a última que vai no tapete, né? Então, eu fiz a telinha aqui de correntinhas, e fiquei só com uma correntinha aqui, tá? Eu não fiz aquela que fica sem nenhuma, acabei deixando só com uma, e ficou lindo, gente, maravilhoso esse jogo também. Então, eu fiz esse aqui, por esses dias aí, meninas, que eu tomei ausente, rendeu bastante o meu serviço, tá, gente? Olha que lindo, maravilhoso, gente, olha que luxo. Só que eu tenho um porém, meninas, eu vou ser bem clara com vocês agora, no outro jogo. Então, já mostrei isso aqui, deixa eu pegar o tapete de novo, que agora, como vocês estão na minha mão, facilita bastante aqui eu estar mostrando, né? Ó, eu digo aqui, meninas, ó, vamos arrumar bem ele, ó, aqui assim, ó, vamos lá, ó, aqui ele fica com uma leve ondulada aqui, aqui também ele fica um pouquinho, é por causa do tapete de baixo, né? Mas, ó, pode ver que a gente vai se arrumando, ele vai, ó, então, ficou assim, tá? Três flores ali, duas, e ficou lindo, gente, depois eu coloco no chão cada um deles que eu for mostrar aqui pra vocês, tá? Então, esse aqui ficou ok, vou colocar vocês aqui de novo, pra gente já mostrar o outro, ali tá cheio de bagunça, cheio de caixa. Gente, vou voltar, mostrar pra vocês os tapetes que minha mãe faz também, agora estou pra cá, né, galerinha? Então, nada mais justo que mostrar, né? Ó, fiz esse aqui também, olha que lindo, vou baixar vocês um pouquinho aqui. Olha o bico, fiz assim, tá? Esse daqui não ficou querendo embabadar, ficou perfeito, então, eu tenho que ver o que que eu fiz nesse aqui pra colocar lá também, pra ficar certinho. Ó, esse aqui é um amarelinho, o pelo dele, ele é um amarelinho um pouquinho mais escurinho, né? Só que daí, como eu não tinha mais esse pelo, e eu sei que parzinho de dois sai muito, ó, um pedacinho de linha aqui, tem que cortar. Ainda bem que eu vi. Falar nisso, vamos cortar, né, senão a gente esquece também, né? A gente é assim. Muita correria, gente. Aí, gente, eu fiz esse aqui, só que, olha, não vai dar pra perceber muito, gente. Esse amarelo aqui, ele é um pouquinho mais vivo, tá? Então, vamos lá colocar bem de pertinho. Olha. Dá pra vocês verem? Não sei se vai dar. Vamos lá colocar mais de pertinho. Olha só. Dá bem pouco, a câmera muda muito, né? Mas eu acho que dá pra vocês verem a diferença que um é mais forte e o outro é um pouquinho mais fraquinho, mais vivo, né? Então, esse jogo vai ter esse detalhe aqui, tá? Então, eu vou fazer sim, vou vender sim os dois, até porque eu não tenho mais esse pelo, né? Então, eu fiz a tampa aqui justamente pra fazer com o parzinho, né? Não tem muita diferença, tem cliente que acaba nem percebendo, mas na hora de vender eu vou falar sim, né, gente? Tem que falar. Então, fiz esse aqui também, tá? Por esses dias aí que eu estava ausente. Então, como eu falo pra vocês, o jogo Mari aí, né? Do canal aí da Josi de Paula, é um coringa pra mim. Aí, meninas, tem esse aqui. Pega os outros três da avó. Ó, esse aqui é o da minha mãe. Vocês lembram que antes eu postava muito pra vocês o tapete que minha mãe fazia. Eu vou pedir pra Ana ir colocando pra mim enquanto eu mostro pra vocês. Porque aqui a janela atrapalha muito, gente. Achei que ia ser bom, mas não. Olha que lindo, gente. Ó, a flor, ela faz com correntinha, ela não faz com a argola mágica. E a pérola eu não coloquei, tá? Então, ficou assim. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Acho que tá aqui dentro, Ana. Ana. Tá lá. Olha que lindo, gente. A Ana vai pegar, vai jogar aqui pra mim e eu vou mostrando. Então, gente, a gente vai voltar a fazer aquela promoção que eu sempre fazia. Três aqui tapetinhos, tá? Só que a gente ajustou agora o valor, tá? Ó, são três aí, ó. Colocou mais um. Olha. Todos do mesmo tamanho, tá bom? E ela vai por o outro agora. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Essa cor é maravilhosa. É muito bonito. Olha só que luxo. Vamos sair um pouquinho de perto. Olha que lindo, né? Então, eu vou medir aqui pra vocês. Segura aqui, Ana. Eu vou medir aqui pra vocês. Ó, vamos lá. Então, vamos pegar bem aqui no último que ficou assim. Ele ficou com 82 de tamanho por 48... Vamos colocar 48 quase de largura. Então, ficou num tamanho muito bom. Gostei muito do resultado. Então, foram três. E esses tapetinhos aqui, meninas, são feitos no fio 8 e 6, tá? Já vou deixar bem claro aqui pra vocês. E vocês veem a diferença? Tem diferença pra vocês? Então, ficou num tamanho muito bom. Os três acabaram ficando todos do mesmo tamanho. Gostei do resultado. Então, meninas, esse foi minha mãe que fez. Então, vou voltar a gravar aqui os tapetes que minha mãe faz, trazendo pra vocês. Quando eu sempre trazia aqui pra vocês, eu via que vocês gostavam muito, tá? Então, foi esse aqui, foi da minha mãe. Vou colocar no chão pra vocês verem depois ali, bem abertinho os três, tá? Antes de finalizar esse vídeo. Os três ficaram do mesmo tamanho, tá? Tudo do mesmo jeitinho. A flor, o pelo, tá? Então, esse tapete aqui, a minha mãe tinha feito uma encomenda com essa linha. Uma encomenda com essa linha. E ela tinha um pouquinho desse aqui. Então, aí ela fez, tá? Os três. E, tanto esse aqui que tinha só um pouquinho. O verde, né? A gente usa muito pouco, né? Porque é só pra flor ali mesmo. Então, acaba se tornando, gastando muito pouco. Então, esse aqui era de uma encomenda. Ela já tinha lucrado em cima. Esse pelo aqui também era dessa encomenda junto aqui. Ela já tinha lucrado em cima. E esse aqui era de uma encomenda uns dois, três meses atrás aí que ela tinha. Também, ela já tinha lucrado. Então, as três linhas aqui, no caso, ela tinha feito e lucrado. E essa aqui fazia muito tempo que tava guardado lá, tá, meninas? Já vou deixar bem claro aqui pra vocês. Então, os três são feitos com sobras de linha de outras encomendas, tá bom? E tanto essa quanto essa é cone de dois quilos, tá? E o verde também a gente compra de dois quilos. Eu venho aprendendo muito, meninas. Então, vai aí pra vocês mais uma dica. Se puder, tem na sua cidade, compre cone de dois quilos. O verde, claro que eu gosto de colocar o verde mesclado. Mas, em muitos trabalhos que eu faço, vocês mesmo vêem, quando eu faço trabalho aí com sobras de linha, eu gosto de usar esse daqui, tá? O liso, no caso, pra ser bem específica pra vocês. Eu acabo colocando o liso porque acaba se tornando mais barato pra mim. E sim, eu tento comprar de dois quilos, só se não tem mesmo, né? Então, se você tem uma encomenda e vai comprar linha, gente, compre de dois quilos se você puder, porque o que sobrar é lucro pra você, tá? Então, foram feitos três tapetinhos. E antes, meninas, eu vendia por setenta e cinco, vocês lembram aí, né? Só vocês assistiram o vídeo aí que vocês vão lembrar. Então, gente, eu coloquei pra vender por... Desculpa, setenta e cinco, não lembro se eu falei certo. Agora, a gente vai tá vendendo por oitenta e cinco, tá, gente? E ainda assim, está muito barato, muito barato, tá? Então, é esse o valor, já vou compartilhar aqui com vocês, tá? E é esse o valor que eu vou tá postando nas redes sociais, tá, gente? Então, e o meu trabalho que rendeu foi esses aqui, tá? Tanto um quanto o outro. Só que, gente, eu fiz um jogo também nesse amarelo aqui pra uma cliente. Por que que eu fiz e não quero mostrar aqui? Não, é que não quero, né? Eu não vou mostrar porque já tá guardado, tá? Eu fiz um jogo nesse estilo aqui, tá? Só que aqui o verde é no amarelo mesclado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra vocês, que eu não tiro da sacolinha daí. E o pior é que não vou achar. Pois eu pego ali e coloco no chão pra vocês verem na hora de tirar foto e deixar aqui pra vocês. E eu fiz no verde mesclado. E eu tinha... Eu tava com o jogo da cliente certinho e veio no domingo uma cliente pegar uma compra que ela tinha feito. Ela pegou mais de dez tapetes. Na hora dela pegar, ela pediu pra dar uma olhada no que eu tinha. E eu mostrei tudo o que eu tinha pra ela. E ela pegou justo o tapete lá do verde mesclado, né? Que era o tapete igual esse aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês antes. Igualzinho, tá? E esse daqui era mais vivo. Era igual aquele amarelo ali, tá? E, gente, eu não percebi que eu tinha desfeito o jogo. O jogo tava pronto. Era os dois tapetes e a tampa do vaso. Gente, eu tive que fazer o tapete de novo. A minha sorte que eu tinha as linhas, no caso. Tanto o amarelo mesclado, quanto o cru, quanto o amarelo canário. Eu tinha a linha, tá? Então, no caso, o verde mesclado aqui foi aqui. E não esse liso, tá? Então, fiz um tapete a mais. Então, fiz esses dois jogos de dois para aí, né? O tapete e a tampa, quer dizer. Então, fiz os dois jogos. E mais o tapete pro outro jogo que eu acabei vendendo. E não prestei atenção, tá? Então, por esses dias aí que... Acho que tem o quê? Uma semana que eu rendi o meu trabalho aqui. Tive que parar pra fazer outras coisas. A vida da gente é correria, né? Vocês sabem como é a vida da gente mulher, né? É correria, é filho, é casa, é marido, é janta, almoço, é tudo, né, gente? Fora quando a gente tem que sair, né? Então, o que me rendeu, gente, foi isso, né? Às vezes, pra algumas pessoas é pouco. Pra algumas é muito, né? Então, foi isso que me rendeu. E, gente, esse tapete eu achei maravilhoso. Eu amei muito. Espero que vocês tenham gostado. Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Esse vlog maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vlog. Desses tapetes aqui que eu mostrei e compartilhei com vocês, tá? Então, agora vai voltar aí os tapetes da minha mãe mostrando pra vocês, tá bom? Vou mostrar bem de pertinho. Teve uma vez, teve uma que pediu pra me mostrar o ponto dela. Como não tava mais aqui... Ó, gente, é bem parecido também com o meu. Só que, no caso, o ponto dela é um pouquinho mais firme, né? É parecido assim que eu digo no tamanho, tá? Um pouquinho mais firme. E eu só canhoteira, ela não, tá, galera? Então, se ela vai pegar um trabalho meu, não dá certo, tá? É a mesma coisa a Kathleen. Ela começou, tem que finalizar. Quando ela me ajuda, aí a gente tem que dar um jeito... Uma estratégia aí pra não dar errado nas coisas. Meninas, tive que parar um pouquinho aqui, tá? Mas voltei. Nem lembro o que eu estava falando. Mas vamos finalizar esse vídeo. Gratidão a cada um de vocês aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês que me assiste, que sempre tá aqui comigo, tá? Eu sei que eu ando muito ausente do canal. Mas, às vezes, a gente tem tanta coisa pra fazer que a gente... Às vezes, é tanta coisa que a gente fica até desanimada de fazer outras coisas. É correria aqui, correria ali. E agora, eu tenho mais coisas pra fazer aqui do que eu tinha lá em São José, né, meninas? Aqui eu tenho a minha família, tenho minha mãe, tenho meu tio que é deficiente. Então, eu tenho que tá ajudando, né? Então, querendo ou não, minha rotina se torna um pouquinho mais curta em questão do crochê. Porque eu tenho outras coisas e outras pessoas também pra acudir, pra ajudar, tá? Então, gente, peço desculpa de coração. Gratidão a cada um que está aqui comigo, tá? A cada um que vai me compreender e me entender. E é isso, meninas. Os jogos aí foi esse. O tapete da minha mãe foi esse. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo, tá? Deixe, né, seu joinha aí, pra mim saber que você tá gostando. Coloca aqui no comentário o que você achou desses tapetes, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar aí vocês vendo os tapetes agora no chão. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, meninas, então está aqui. Coloquei aqui fora. Não sei se vai realçar bem a cor. Não deu pra mim colocar lá dentro, porque minha menina passou o pano. Mas vamos lá, gente. Olha que lindo. No chão como que tá, tá? Tem uma sujeirinha ou outra, mas não liguem, tá bom? Então, vocês sabem que é amarelo canário, bem vivo, né, gente? Olha que lindo. Maravilhoso. Vamos para o próximo. Olha esse que luxo, gente. A telinha, o tapetinho, tá? Então, foi esses dois aí que eu fiz e mais um que eu acabei vendendo e não prestei atenção. Então, foi esses aí. Agora, vamos para os outros aqui. Gente, esse aqui foi o que minha mãe fez, tá? Olha que lindo, galera. Maravilhoso. Olha só. Lindo, né, gente? Isso aqui é um chocolate, tá? Olha que lindo. Então, espero que vocês tenham gostado, ó. O vídeo de hoje foi esse. Um beijo a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. De novo, gratidão a cada um que está aqui. De novo, gratidão a cada um que está aqui. De novo, gratidão a cada um que está aqui. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado.